Eu vim de R.C. pra dominar essa porra Cuspindo fogo o dragão de Konoha Invejioso eu quero que se foda Quero grana no bolso da coroa Salve salve rapaziada Hoje eu vim trazer uma dica ótima pra vocês Vocês que aprenderam de pegar um gelinho Engaixando, além de emulador, tá ligado? Então eu espero que eu ajude vocês Beleza? Eu tô fazendo esse vídeo de coração Mano, eu não tô fazendo por hype Nem por like Nem por inscrição, beleza? Eu quero ajudar vocês Vocês que querem Criar um canal no Youtube Pegar gelinho engaixando Impressionado, tá ligado? Tá ligado? Beleza rapaziada? Eu só te vou ajudar vocês É por isso que eu gosto de ver os caras comentando Do coraçãozinho, beleza? Ah, troca, comenta o tipo de vídeo vocês querem aí no canal, beleza? É dica, arraigate, beleza? Jogando partida de ranqueada Ensinando como pegar posicionamento na ranqueada Como pegar mestre, beleza rapaziada? Então É, eu vou te ensinar pra vocês Como jogar gelinho E punho de emulador, beleza? Gelinho engaixando, punho de emulador Super fácil, beleza rapaziada? É Punho de emulador Primeiramente eu vou ensinar punho de emulador Depois o gelo agaixando Com punho de emulador junto É, primeiramente você vai puxar A tela aqui, ó Direito Pega aqui, ó Entra o punhozinho aqui onde eu tô aqui Você pega pra causa e a tela aqui, ó Você pula, ó Entendeu rapaziada? Você pula e volta Você pega a tela e volta de novo, beleza rapaziada? Ó Entendeu rapaziada? Ó Você pega a tela aqui, ó Da direita Pra esquerda E volta pra direita Ó Ó Vou ensinar pra vocês Entendeu? Vocês pega e volta A tela E já bugiu Sendo pra vocês Tipo O que eu tô fazendo rápido E vocês não podem pegar, beleza? Olha, ó Direita pra esquerda E pula Beleza? Meu pula tá bem aqui no canto Mas tem gente que joga lá com agachar aqui do lado aqui, ó Perto da agachar aqui, ó Polinho aqui do lado agachar Mas Rude 2 dedo também prega, beleza rapaziada? Vocês que tem o Rude 2 dedo também prega, beleza rapaziada? Vocês que tem o Rude 2 dedo, que é acostumado O Rude 2 dedo também prega, né? O Rude 2 dedo também prega, beleza rapaziada? Eu vou fazer tudo junto depois pra vocês Pegar o timing como é que é de parada Então, bora lá Fazer os dois juntos, ó Primeiramente Vamos pegar aqui No domador, gelo Ó Ó No domador, joga gelo Entendeu rapaziada? Mano, isso é muito bonito Quando vocês treinam, mano A base de tudo isso, ó É o treino, mano Não adianta você fazer a primeira vez e falar assim Ah, eu errei Não vou fazer mais Não rapaziada Vocês tem que treinar, mano Treinar é a base, mano Se vocês treinam Vocês vão pegar o timing A habilidade, mano A sense Vocês vão pegar a sense também Pra dar na cara, entendeu? A gente joga gelo bonito Tá ligado? Com o nível emulador Joga gelo bonito Mano, isso é satisfatório demais, mano Então rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí Espero que eu tenha ensinado bacana pra vocês, beleza? Isso é a última vezinha Pra vocês pegarem o timing aqui, ó Direita pra esquerda Pula Direita pra esquerda Pula Beleza, rapaziada Eu vou fazer aqui Ó Ó Porque eu não tô com arma Beleza, rapaziada Vou fazer com arma Vou fazer com arma Pra vocês verem Direito pra esquerda Pula 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 Viu, rapaziada Vou fazer o gelo de novo primeiro punho, segundo, agachar, terceiro, gelo, quarto, joga o gelo, quinto, correr beleza pra fazer, primeiro aqui, segundo, terceiro, gelo, jogar o gelo, quinto, correr beleza, fazer tudo junto agora, ai ó, fazendo tudo junto rapaziada, última bala, viu rapaziada mano, quando você pegar o time 1 vai ser muito bonito, então rapaziada, esse foi o vídeo rapaziada, espero que vocês tenham gostado, é, esse foi o básico do básico, vocês vão falar assim, ah, muito difícil, não é o que fazer, é o que eu faço mano, fazendo isso pra, pra agradar vocês, beleza, teve um, um leque que pediu, então eu vim trazer, então rapaziada, espero que vocês tenham gostado ai mano, se inscreve no canal ai mano, deixa seu like ai, pra tá me ajudando, beleza, e fui rapaziada